Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal E hoje eu vou continuar aqui a terceira parte do nosso vídeo aí da série Baby Descendente, tá? Que a ideia é que a gente mostra aqui uma evolução gradual e prazerosa do jogo, beleza? Tem muitos players, gente, que tá esticando, esticando, sabe, tá ruxando tudo lá na frente Tem muita gente que tá apanhando o boss, tá tomando uma surra e não tá conseguindo passar Alguns estão até desistindo, tá, gente? Porque tá, né, as casas querem fazer tudo rapidão e a gente quer mostrar aqui com passo a passo, com mais calma, show? Seguinte, vou apertar a letra I aqui, tá, então, vou mostrar primeiro pelo G, como a gente tá aqui no geral aqui, ó O que a gente fez, tá? Você começou em Albion, tem Kingston, agora é o seguinte, eu não fiz pântano ainda, tá, gente? Eu não fiz pântano, eu tô tentando evoluir aqui conforme a gente tá passando aqui os mapas, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui uma dica pra vocês, pra quem tá aqui, tá, gente? Gente, lógico, lá pra frente vai ter uns lugares melhores pra poder farmar isso daqui, show? Mas no momento do jogo que você tá começando aí, a terra estéreo vai ser um lugar bacaninha Pra você tá farmando uns itens que vai ser muito importante pra você agora Show de bola? Seguinte, vou precisar de trair aqui Tanto as nossas armas, gente, quanto o nosso descendente, tá vendo aqui, ó, o modo descendente A gente tem nossas cartas, tá? Essas cartinhas aqui, tá? Elas você tem que fazer o quê? Pode perceber que tem uns pontinhos amarelos, certo? Quando você vai upando, você vai tendo mais poder, mais vida, mais amadura e assim vai Tanto na sua arma, ou no seu personagem, tá? Tanto também na sua arma Pode perceber aqui que eu tô com uma arminha aqui Que a gente vai trazer um vídeo em breve, essa Thunder Cage, tá? Você vai formar ela também Tá? É uma arminha que você vai tá farmando ela também, tá? Então quer dizer aqui, ó Eu tô maximizando os mods dela Pode perceber aqui, ó Que eu tenho até como... Lá pra frente eu vou ensinar vocês também como dobrar essa capacidade Não só desse mod, dessa forminha, né? Entre aspas, né? Também pra você ter mais espaço pra você colocar seus mods E maximizar os mods, tá? Mas pra você maximizar seus mods Essas cartas Você precisa do quê? De dois itens Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então você pode entender, né? Que todo o personagem descendente, tá? Tem cartas Beleza? E as nossas arminhas também tem cartas, tá? O que eu tô fazendo pra não evoluir muito e ficar bem forte, gente? Isso entre aspas, tá? Essa arma aqui Que você vai dar no vídeo Daqui a pouco eu vou dar um vídeo pra vocês aqui Próximos vídeos Você vai pegar essa arma em mais quatro Pra maximizar e usar uma passiva que ela tem Tá? Mas aí fica pro próximo vídeo, tá? Primeiro vai entender aqui Como você pegar o recurso pra poder upar isso daqui Seguinte A gente vai falar com o NPC aqui Deixa eu apertar o shift pra ver mais rápido aqui E a gente vai tá Ó, lembrando, gente Que o conteúdo do Warframe continua, tá? Então você que tá assistindo Esse vídeo Essa série Não se preocupa Vai ter duas séries aqui no nosso canal Tanto do The First Descendente Também com o nosso Warframe Tá? Então aqui dentro, ó Tá? Aqui é a pessoa que vai tá fazendo o quê? Entregar pra você Essa opção de upar os mods Os modsinhos, tá? Chama módulo? Deixa eu até olhar com mais calma Aperta o E aqui, tá? Chama melhoria de módulos Melhorinha? Ó, o que acontece? Uma dica também, gente, ó Quando você chegar aqui, tá? Vou apertar o E Ele sempre vai dar a opção pra você melhorar Os mods que já estão pré-instalados Tanto na sua arma, tá? Quanto aqui no seu descendente Tá? Então ele vai Você falar com ele Ele vai querer melhorar só os mods que estão instalados Se você quiser melhorar um mod Por enquanto eu não sei como fazer isso, tá? Eu tenho que arrastar e colocar aqui Se tiver uma outra opção Que ainda não descobri isso Beleza? Então vamos ver aqui o que precisa Vou apertar o E aqui E ó, melhoria de módulos, tá? O que a gente tem aqui, gente, ó Eu tenho aqui tudo, certo? Eu tenho nas armas também Bom, ele põe aqui, ó Thunder Cage Que é a minha arma que tá lá Aquela Que é lá Um rifle de assalto A devoção de Nascista Que é a minha segunda área E essa outra arma aqui embaixo, tá? Eu posso usar o para esses mods Se eu clicar aqui, ó Nesse primeiro aqui Vamos lá, dá uma olhadinha Esse aqui cabe mais um espacinho Então é 49.50 Essa aqui já posso ocupar melhor Ó, 51 barra 80 Por quê? Porque você vai receber um item Que vai dobrar a capacidade De uma arma Ou de um personagem, tá? Cuidado pra você usar Esse item De dobrar a capacidade Usa num personagem Ou numa arma boa, tá? Por enquanto O que você vai fazer? Não gasta ele Até você pegar essa Thunder Cage Tá? Eu coloquei nessa aqui Confesso que eu queria Colocar na Thunder Cage Mas tudo bem Depois tem como formar Mais pra frente Um outro item desse Mas no vídeo anterior No vídeo posterior O próximo vídeo Eu vou explicar direitinho Sobre essa parte Tá? Mas procura não gastar, tá? Ó, pode ver que tem 41 barra 50 E eu usei esse item Tá? Que seria No caso do Warframe, né? Seria um catalisador Ouroquim Aqui é outro nome Mas aí a gente faz No vídeo Depois de amanhã Eu já explico pra vocês Pra bonitinho Certo? Pode perceber que Eu já tenho uma arma Um módulo, né? Módulo barra mod Barra carta, né? Uma cartinha aqui Dentro de uma cartinha Que já tá maximizado Tá vendo aqui, ó? Quando eu vou upando Ele vai formar amarelo Quando chega no máximo Ele fica laranja Beleza? Eu tenho algumas cartas Que eu não upei Tá vendo aqui, ó Na Thunder Cage E... E... Eu tô upando Tá? Pra isso Eu vou usar esse item aqui, ó Fragmento de Kuiper E também vou gastar Um pouco de ouro, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Onde tá farmando bastante Isso aqui, tá? Na verdade você vai transformar Os mods Em Kuiper Beleza? Vamo lá Então digamos que eu tenho aqui Uma arma Que é essa devoção Ninguém quer upar Um modzinho Um modzinho mais pra cima, né? Essa aqui, ó Taxa de golpe crítico Da arma de fogo Mais 20% Tá? Se eu clicar aqui, ó E tentar melhorar Ó, vou apertar aqui, ó Vai aumentar um pouquinho mais Certo? Ele pede aqui 9.500 Tá? Só que assim Pode perceber que aqui Aumenta a capacidade Tá? A minha capacidade de 12 Vai pra 13 Então aqui de 52 Certo? Vai pra 13 Mas também tem Lembra? Tem a polaridade da arma Se eu pôr a cartinha Na mesma polaridade Que tem lá Vai gastar menos Tá? Mas aí a gente vai mostrar Mais detalhes sobre isso No vídeo da Thunder Cage Que é a próxima arma Você vai conseguir farmando Tá? E vou melhorar Ó, pode perceber aqui, ó Vai gastar 9.500 Creepers E 95.000 de gold De ouro, né? Tá? Vou melhorar ela Tá? Ó Pum Melhorou Pode perceber, ó Cadê a bichinha aqui? Já aumentou aqui um pouquinho mais Tá? Ó Vou pra 13 Tá vendo? Não, 53 barra 12 Posso aumentar um pouco mais? Posso aumentar um pouco mais aqui, ó Ó Vem aqui, ó Missão aguçada É, vou lá Vou melhorar um pouquinho mais Tá? Fui pra 5.000 Gastei também, ó Não tem mais como melhorar Tá em vermelho O que eu posso fazer também aqui? Vou apertar o ESC aqui, tá? Ele tem uma opção legal aqui, ó Desmontar módulos Ó Vou clicar nele O que você vai fazer aqui, gente? Você pode desmontar os módulos repetidos Ó aqui, ó Selecionar módulos duplicados, tá? Cuidado Ó Apertar o chip, tá? Pra você não Eu prefiro, por enquanto Que eu não sou Não tô muito afim do jogo Assim, não tô muito À frente do jogo Não destrói esse módulo vermelho, tá? Isso aqui são raros Vou explicar pra você depois, tá? E, ó Desselecionar o alvo Da desmontagem Então, olha aqui, ó Aqui lá O módulo lá do esquerdo, tá? Cliquei aqui, ó Tirei também, ó Tirei isso aqui também Tirei isso aqui também, tá? Não quero Não quero destruir nenhum módulo Módulo de amarelo por enquanto, tá? Que eu sou mais difícil de pegar Vou tirar isso aqui tudo, ó Se você já conhecer bem o jogo Você pode fazer isso, tá? Por enquanto Os módulos amarelinhos Eu não tiro Eu deixo não Do roxo pra baixo eu destruo, tá? Ó Moeda recebida ao desmontar Eu vou ganhar 30 mil De creepers Tá vendo aqui, ó Tem uns 5 mil Vou ganhar 30 mil E vou desmontar Como eu não sei como faz, né? Né? Pra, tipo assim Por enquanto Os amarelinhos O vermelho O vermelho, ó Em ordem O vermelho é o mais raro De todos Tá? Mas isso vai ficar pro vídeo Posterior Depois tem os amarelos Tá? Depois temos aqui Os mod Os módulos É... Os módulos Módulos, né? É que a gente fala O vermelho é o vermelho É mod Mas Os... As cartas, né? De... Roxa E por último Vai ter acho que umas cartinhas Aqui, deixa eu ver Outra cor? Branquinha Será que tem outras cores? Ou só tem roxa? Não, tem E azulzinha, tá? Mas depois da azul Não tem mais nada Acho que não tem azul Não tem branca, né? Não, só azul Tá? Então assim, ó Em ordem A gente tem carta azul Cartinha também aqui É roxa Amarela Amarelas Ixi Eu não sei o que eu coloquei aqui Sem querer E também As nossas cartinhas vermelhas Tá? Então a realidade vai do vermelho Amarelo O roxo E depois do azul, tá? Quando for desmontar Vai dar 30 mil Vou desmontar Certo? Certeza? Sim Confirmei Beleza? Cuidado pra você não desmontar O que você quer, tá? Ó Tô com 35 mil É pouco ainda, tá? Aonde eu vou farmar isso? Então o vídeo de hoje É pra poder você entender Aonde você farmar Esse Kuiper Tá? Lógico De acordo com O level que a gente tá Tá? Eu apertei o G aqui, ó Então por enquanto Ó, se eu vim aqui em Pântanos, tá? Eu não fiz nenhuma missão ainda em Pântanos Tá vendo, ó? Pra eu não ficar muito longe do vídeo E longe da minha progressão Tá? E por enquanto Nesse ponto que eu tô Que eu tô farmando outras coisinhas Que eu vou trazer no vídeo pra vocês Eu tô aqui, ó Deixa eu apertar aqui O I, tá? Eu deixei aqui o meu personagem de level 40 Meu roguinho vai ser dar um 13 Por quê? Porque eu tô segurando um pouco o jogo Pra trazer o conteúdo pra vocês Mais fresco Mas não almoçar muito Tá? Porque aí eu tô conseguindo sentir A dificuldade De que é você tá meio parado no jogo Mas farmando Eu tô farmando recursos Farmando outros itens também Tá? Entre eles também Esses Kuiper, tá? Beleza? Vou apertar aqui a letra G Terra estéreo Tá? Então é nesse local aqui, gente Ó Terra estéreo Nesse cantinho aqui Tá vendo aqui, ó Reator nuclear grande É uma missãozinha Que você vai ter Uma defesa Entre as patatas Você vai ficar no lugar Parado E você vai poder matar os inimigos Qual é o personagem Que você vai ser legal Pra você fazer aqui, tá? Eu vou fazer com esse personagem Mas eu aconselho você Fazer o I aqui Apertar o I aqui, tá? Eu vou aqui Peraí, não é o I não É o I, tá certo É o I Eu aperto o I aqui Eu mesmo confundo, né? Vamos aqui em Descendentes, tá? Você, com certeza Quando você chegar lá Ó Nesse Descendentes Você vai poder fazer com quem? Com a Bunny Ela tem um dano de raio Então naquela missãozinha lá Você vai ficar dando de raio Nos inimigos lá É até mais rápido Beleza? Mas Eu vou fazer com a Jax Mas esse personagem aqui Não se preocupa Na história decorrente do jogo aqui Você já vai ganhar ela Tá? Você vai ganhar esse personagem Certo? E você vai também Estar ganhando a arma Que é interessante, tá? Então você vai focar nessa aqui Ó Tunter Cage, tá? Na progressão Da história Você vai estar com a Bunny E com essa arma Que são ótimas armas Beleza? E agora vamos lá Mostrar a missãozinha Pra você estar farmando Aperta a letra G aqui Terra estéreo, tá? Então está aqui, ó Tem um teleporte Tá vendo aqui? A área secreta Eu vou teleportar pra cá E vou fazer essa missãozinha Olha que detalhe, gente Ó Que eu vou ensinar pra você aqui no mapa Ó Que vai ajudar demais vocês, tá? Aqui já com uma ziquinha De gameplay aqui pra vocês Deixa eu carregar, né? Você pode deixar o jogo É... Público Ou o jogo também Você pode deixar o jogo aberto, tá? Vou mostrar pra você aqui Uma coisa interessante, ó Duas dicas, né? Lembra? Quando você entra na missão Quando você entrar na missão Certo? Você vai fazer Já o jogo público Vou apertar aqui, ó Vou apertar aqui A letra M Do mapa, tá? Vou vir aqui, ó E vou dar um cliquezinho E vou apertar o X Eu marco no mapa Só que tem aqui, ó, gente Público Ou não Eu vou deixar privado Posso deixar privado solo? Não posso, será? Você não pode alterar O próprio... Como é? Você não pode alterar o campo Público ou privado Ah Mas eu sei que pode, rapaz Eu acho que só em grupo, né? Se eu estiver com os amigos Eu consigo, gente Aqui solo eu não sei Acho que não deixa Porque ontem eu estava com os amigos Eu estava conseguindo fechar Mas tudo bem, vamos lá Então eu vou fazer Essa missãozinha aqui, tá? Essa missãozinha aqui, gente Eu vou pegar vários Várias cartas Vários módulos Amanhã eu vou dar uma olhadinha Pra ver porque eu não estou conseguindo Deixar aqui o jogo O jogo privado, tá? E a gente vai fazer isso aqui Várias vezes, tá? Beleza? Aí agora eu vou lá É bem tranquilinho aqui Ó, a gente tem que estar Tá marcado ali, ó O mapa, ó Tá marcado Posso dar um pulo Posso cair direto lá Se quiser também, ó Tá aqui, ó Posso ir direto ali, ó Vou fazer aquela missãozinha ali, tá? Ó, já tem gente lá Pula aqui Olha Caiu, mas não caiu Tá? Aí eu vou fazer Essa missãozinha aqui, ó Você pode repetir várias vezes, gente Você vai fazer o quê? Ó, vou apertar o E aqui, certo? Você vai lá Procura, tá? Matar os inimigos aqui dentro Pra não ficar muito demorado, tá? Tá? Por isso que a banner é legal Porque quando ela dá dano em área Você fica matando os bichos aqui, ó Tá? Ó essa planta de queijo, ó Maximizada Quase maximizada, né? Isso vai ficar no vídeo de amanhã, tá? Ó, não mata os bichos lá Deixa eles chegarem aqui perto O ruim é isso, né? Tá vendo lá? Tem um ser humaninho lá, né? Atacando os bichos Aí, por isso que era bom Fazer em grupos aqui, ó Vai, filho Vem pra cá, filho Vem pra cá Não mata os bichos lá, não Assiste Não faz isso Deixa o bicho entrar aqui, ó Deixa o bicho entrar Mata aqui perto Não custa nada Por que que acontece? É... Aqui é independente Você tem que matar o bicho É só ficar paradinho aqui, entendeu? Olha Deixa o bicho entrar Por que que isso acontece? Por que eu quero matar o bicho aqui dentro? Pra eu não ter que correr Pegar item, entendeu? Não mata lá fora Deixa o bicho entrar aqui, ó Deixa o bicho entrar aqui, filho Deixa o bicho entrar aqui A banner é legal Pra você fazer isso aqui, viu? Quer pegar dano em raio, tá vendo? Pra cair nos itens, ó Eu não tenho que sair O que acontece? Olha só que interessante Olha lá Ocupação e andamento Tá vendo? Tem 2 bolinhas verdes Se eu sair da área Olha lá Foi pra uma Uma bolinha verde Demora mais tempo Entendeu? Depois que eu vim aqui Pegar item Por isso que eu quero ficar Ficar assim paradinho aqui dentro, ó Porque além do mais vai rápido Tá? A missão não fica mais ágil Tá? Olha lá O cara foi lá pra fora Filho, não faz lá fora Fica com a gente aqui dentro, ó Vem cá Mata aqui nos bichos Mata aqui nos bichos Aprende Tá vendo? São coisas que as pessoas Passam desapercebidas E não entendem do jogo, né? Aí, nossa Tem uma Ó, farmou Certo? Pega os itensinho aqui Tá? Ó Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dar uma olhadinha Não tem item lá Não tem item lá Aí você pode vir aqui fora Fecho Eu queria fazer Fazer privada Essa missãozinha, né? Tá? Ó Então eu vou ir de novo E vai aqui de novo Entendeu? E aí você repete isso aqui Várias vezes Tá? Vai fazendo aqui, ó Aí você vai pegando Bastante Bastante Módulos, né? Que são as cartinhas Tá? Olha, tá vendo? Tô sozinho Como tô sozinho Tá vendo o andamento ali, ó Foi pra 2 minutos E 55 segundos Chama os amigos E joga com eles aqui Tá, ó Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá lá E o bichinho foi lá E aí uma coisa legal Pra você fazer Vem com a sua bunny Aqui, tá? Que ela é uma espécie De um volt, né? Pra você tá jogando Ó Tá? Ó Vem com o que eu peguei ali, ó Uma coisinha interessante Vai matar os bichos aqui, ó Tá? Ah, esse fim é meia horinha Ele voa aqui, ó Tá? Lembrando O que você tem que fazer? Lembra Ou pra os mods Barra módulos, né? São as cartinhas Ó Tô indo tá caindo aqui, ó Do seu personagem E da sua arma Pra você ficar resistente Tá? E vai farmando Lógico Esse local aqui, gente É pra farmar Pra quem tá nesse começo de jogo Tá? Vai tá um pouco mais fraco É... Você não vai tá avançado ainda na história Tem outros lugares melhores, tá? Mas aqui eu acho que é o mais tranquilinho Que você quer de boa Defendendo aqui, ó Só vir na nave Tá? E eu vou pintar o Jota daqui a pouquinho Deixa eu acabar essa missãozinha aqui, ó Deixa o bicho vim aqui, ó Qual a pressa, ó Usa o 3 aqui, ó Usa o 3 aqui do nosso personagem, ó Aí, ó Mais gente Vem, vem, vem Vem, vem Mais um Mais um Vai, bate Amassar Lê, meu, dele Bate, tá bom Tá, ó E aí, ó Vai, caímos ele aqui pertinho Vai, aconchegante Pronto, vai, ó Tá? Mata os vídeos pra poder ganhar mais itens, né? Ó Vou apertar o F2 Tá? Com isso aqui, gente E tem o que, ó Vamos lá O que a gente pegou também, ó Você vai pegando alguns itens Entre eles Ou outras cartas também Beleza? Então aqui é uma boa maneira Que você tá farmando os seus creepers Vai lá E você vai tá Ó que interessante aqui Você tá vendo, ó Creepers Eu tô vendo, ó Dá um pouco de creepers E um pouquinho de Também do ouro, tá? E a maneira que você tá farmando aí Falou? Espero que você goste do vídeo E mais uma vez Obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo aqui Lembrando Que estamos em live na Twitch A partir do meio-dia Até as 18 Desse jogo E do AFM das 18 Até as 26 horas Não se preocupa Que eu tô jogando os dois ao mesmo tempo, tá? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Bom farm, pessoal aí Até mais, tchau Tchau